É o Rodrigo do jeito que elas gostam Só lança bala, só parece, né? Digo aqui na cintura, eu tô do jeito que elas gostam Sobe aqui no morro pra sarrar na minha troba Fuzil na bandoleira, cujo é dia de plantão Brota na favela e vem sentar só paladrão Digo aqui na cintura, traficando a noite inteira O chavoso O Rodrigo Tô trajadinho, oladão, oladão, te copo na mão Tô trajadinho, oladão, oladão, te copo na mão Pensa esquecendo a paladrão, pensa raça, raça, raça Toma no de glock balançado e comece a jogar Profissão, perigo, gosto disso e vou te instigar Brota na favela, me roco fuzil na bandoleira Brota de cara, me machucar Me bota, me bota, me bota, me bota, me bota de cara Brota na favela, me roco fuzil na bandoleira Romulus, avô do seu safado É só beat, a beat, a beat, a beat Máfia produtora, que explodiu DJ Willian Tem bola, meu DJ Aqui na cintura, eu tô do jeito que ela gosta Sobe aqui no morro pra sarrar na minha tropa Fuzil na bandoleira, cujo é dia de plantão Brota na favela e vem sentar só o paladrão Tem bola aqui na cintura, trafica a noite inteira O medo aqui tá quebrado, ele não tô de brincadeira O chavoso O Rodrigo O mano de glock balançado e comecei a jogar Profissão, perigo, gosto disso e vou te instigar Fuzil na bandoleira, coloca o fuzil na bandoleira Vem machucar e bota e bota e bota e bota e bota e bota de cá Fuzil na bandoleira, coloca o fuzil na bandoleira Inscreva-se, canal DJ Willian A mídia do momento Do jeito que ela gosta Só lança bala Só parece, né? O chavoso, seu safado Explodiu